O diretor de futebol do Cruzeiro, Ricardo Drubbski, pregou cautela, mas antecipou que o Clube Celeste espera anunciar surpresas ao torcedor para a sequência da temporada. Ele também detalhou quais são os desejos da raposa no mercado de transferência, dois laterais direitos e um para a esquerda. Drubbski não detalhou quem são os alvos. No entanto, um dos nomes citados pelo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, foi o volante Lucas Romero, que também atua pela lateral direita. Questionado sobre o nome do argentino, o diretor de futebol afirmou que o atual mandatário espera dar um presente ao torcedor. Vale lembrar que em julho de 2019, o independente pagou 5 milhões de dólares, cerca de 19,8 milhões de reais na cotação da época, para T. Romero. Deste valor, o Cruzeiro ficou com 9,5 milhões de reais. A multa recisória do volante é de 20 milhões de dólares, cerca de 97 milhões de reais. Romero disputou 152 partidas pelo Cruzeiro e marcou 3 gols entre 2016 e 2019. Polivalente, ele atuou também como lateral direito e lateral esquerdo. Foram quatro títulos conquistados, dois do Campeonato Mineiro em 2018 e 2019 e dois da Copa do Brasil em 2017 e 2018. No período na Toca da Raposa, o gringo conquistou os cruzeirenses graças ao estilo aguerrido e combativo. Era comum vê-lo ser firme no pé de ferro ou recorrer a carrinhos para roubar a bola dos adversários. No período na Toca da Raposa, o gringo conquistou os cruzeiros. No período na Toca da Raposa, o gringo conquistou os cruzeiros.